Olá pessoas, eu sou a Tóia Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre as minhas últimas leituras, o meu wrap-up de leituras. Eu tava vendo aqui o último vídeo que eu postei, de últimas cinco leituras, né, que eu tava fazendo desde o começo do ano, foi em maio. De lá pra cá eu li mais algumas coisas das quais eu não comentei, então hoje eu vou falar sobre maio, junho e julho. Em maio eu só terminei de ler dois livros, o primeiro deles foi o Gótico Mexicano, sobre o qual eu já falei naquele vídeo, que vai estar linkado, acho que aqui, e na descrição, vou ver se eu lembro de linkar. Então eu já falei do Gótico Mexicano lá, aqui eu vou falar sobre o segundo livro que eu li no mês de maio, que foi o Stamped from the Beginning. Há algum tempo atrás eu li o livro Marcados, que conta a história da escravidão nos Estados Unidos, de uma forma um pouquinho mais leve. O autor daquele livro fala várias vezes que ele não é um livro de história, não é super pesado nos fatos e não sei o quê, mas ele conta de forma leve e por cima a história da escravidão nos Estados Unidos, é um livro muito bom, e aquele livro foi anunciado como um remix, do livro Stamped from the Beginning, que eu li agora, porque eu fiquei curiosa, eu nunca tinha lido um livro que era um remix de outro, aí eu fiquei curiosa para ler o original. Esse livro aqui eu dei cinco de cinco estrelas, eu acho que eu já falei, e ele conta a história, esse sim é o livro mais pesado, mais cheio de fatos históricos mesmo, de presidentes, de não sei o quê, de coisas que aconteceram. E ele conta a história da escravidão nos Estados Unidos, desde lá do começo, da história dos Estados Unidos, né, da colonização e tudo mais, até que, na verdade, a história dos Estados Unidos começou antes, porque tinham os povos nativos, mas ele começa lá na colonização e vai mais ou menos ali até a primeira vitória do Trump, se eu não me engano. É um livro que não é assim tão grande, não é um calhemácio, mas é um livro pesado de ler, tanto pelo tópico, né, o Marcados, o livro que foi traduzido para o Brasil, é um tópico difícil, mas o autor consegue deixar ele um pouquinho mais leve de se ler. Esse aqui o autor não tentou deixar leve, ele só contou a mesma história, pesadona mesmo. Então, mesmo não sendo um livro tão grande, eu passei praticamente o mês de maio inteiro vendo esse livro, porque ele é um pouco mais pesado, e principalmente ele é pesado em muitos fatos históricos dos Estados Unidos que não me interessavam tanto, por isso que foi meio sofrido para mim ler o livro, por mais que eu tenha amado ler, eu gostei muito de ter lido, leria de novo sim, mas muitos fatos históricos dos Estados Unidos que eu não estou interessada. Então, assim, ler o Marcados é mais fácil, é mais de boa, eu acho que super dá para o público em geral. Se você tiver um interesse em especial na história da escravidão nos Estados Unidos, com muitos fatos dos Estados Unidos, vale a pena ler o Stamped from the Beginning, que é um livro muito bom também, muito mais cheio de fatos e coisas do que o Marcados, que é tipo um resumo. Não é um resumo, é um remix, mas enfim. É que sim, eu acho que um livro como esse, eu quero ler um livro como esse, que conta a história aqui no Brasil, que daí todos os fatos históricos e as coisas mais assim, eu vou estar mais interessada, porque aqui no Brasil eu tenho mais interesse de saber a nossa história do que a história completa dos Estados Unidos, entendeu? Então, é isso. Gostei muito do livro, amei. Inclusive, quero ter o físico, quero ler de novo, e quero fazer várias marcações. Estou dizendo que é pesado, porque foi pesado, foi difícil de ler para mim, mas amei. Eu tenho aqui um DNF, que é Did Not Finish, um livro que eu abandonei. Está aqui o The Last True Poets of the Sea, só que eu não lembro mais porquê que eu abandonei. Inclusive, isso me diz muita coisa, porque eu estava vendo esses dias o meu Goodreads e não estava dizendo lá que eu li The Last True Poets of the Sea. Eu fiquei assim, como assim? Mas eu tenho certeza que eu li esse livro. Mas eu não li não, eu comecei a ler e abandonei, eu não lembro porquê. Então, provavelmente eu vou começar de novo qualquer dia desses para ver o que eu acho. E se eu vou abandonar de novo, se eu vou terminar de ler, porque eu não lembro qual foi o motivo de eu ter abandonado esse livro lá em maio. Depois de maio, a gente tem junho. Em junho, eu li quatro livros. O primeiro e o segundo foram The Vanishing Stairs e The Hand on the Wall. O The Vanishing Stairs, que eu acho que esse chama de escada furtiva, eu já tenho aqui no Brasil. O The Hand on the Wall, da última vez que eu chequei lá em junho, parece que ainda não tinha sido lançado no Brasil. Não sei se hoje em dia foi, se tiver sido, a capa vai estar aqui. Os dois levaram cinco de cinco estrelas. E são o segundo e o terceiro livros da trilogia do Cordialmente Cruel. Não sei se é esse o nome da trilogia. Foi uma trilogia que eu gostei bastante. Eu tinha gravado todo um vlog de leituras dessa trilogia que eu perdi quando o meu computador deu defeito. Infelizmente. Mas é a história dessa moça, que eu esqueci o nome agora. Eu não peguei meu caderno de anotações, mas eu também não fiz anotação direito. Eu estava sendo péssima nesses últimos meses. Eu li pouco e eu não anotei sobre as coisas que eu li. Mas ele conta a história dessa menina, essa adolescente, que gosta muito de mistérios. O sonho dela é ser uma detetive do FBI, assim, muito boa. E aí, nesse universo onde esse livro se passa, existe uma escola. Uma escola especial criada por um cara multimilionário, bilionário, sei lá. Um cara muito, muito rico, assim, filantropo e tal. Ele criou essa escola onde crianças, tipo, superdotadas ou com interesses especiais seriam aceitas para estudar de graça. Não importa se você vem de uma família pobre ou rica, qual sua origem. Essas adolescentes da escola de cima médio seriam aceitas lá para estudar de uma forma mais divertida, de uma forma mais livre. Cada um deles poderia ter a liberdade de seguir, né, o seu caminho, a sua paixão. Por exemplo, a nossa personagem principal, se eu não me engano, se chama Steve Bell. E ela é aceita a partir de uma carta que ela escreve para a direção da escola dizendo que ela tem muita vontade de descobrir um crime que aconteceu lá, desvendar um crime que aconteceu lá, na época da fundação da escola. Na primeira turma que a escola teve, o fundador, o cara bilionário, morava nos terrenos da escola com a família dele. E, um certo dia, aconteceu que a esposa e a filha do fundador da escola foram sequestradas e uma aluna apareceu morta nos terrenos da escola. E esse mistério foi, assim, um caso muito louco, toda a mídia em cima e tal. E foi um mistério que nunca foi resolvido. Eles nunca pegaram a pessoa que cometeu esses crimes. A esposa e a filha nunca mais foram achadas. Não se sabe se estão vivas ou mortas. E o caso ficou conhecido como o caso do cordialmente cruel porque o dono da escola, né, esse fundador bilionário, tinha recebido uma carta alguns dias antes do crime acontecer que era uma ameaça assinada por uma pessoa que assinou como cordialmente cruel. E aí Steve Bell, anos depois, quer ir para essa escola para resolver esse crime. E a escola aceita ela porque ela tem um interesse especial e ela aceita para ir lá investigar o que aconteceu todos aqueles anos atrás. E aí a gente vai acompanhar nesses três livros, né, o desenrolar desse mistério do que aconteceu, o desenrolar da Steve Bell passando ali no seu ensino médio com seus amigos e seus romances e tudo mais. Gostei bastante, gostei muito. Cinco de cinco estrelas para o segundo e para o terceiro livros. Quero muito ler mais livros parecidos. Eu sei que tem um spin-off. Não é necessariamente um spin-off, é que é a mesma personagem principal, só que alguns anos depois, depois que ela sai do ensino médio, a autora lançou um livro único para mostrar, né, ela resolveu num outro caso e eu quero ler esse livro ainda porque eu gostei muito. Mas a trilogia, ela acaba em si mesma, sabe, tem toda a resolução do mistério. Mas aí tem um livro que a autora lançou depois, da personagem principal, no futuro. Daí o terceiro livro que eu terminei em junho foi Honey and Nish's Guide to Fake Dating, por qual eu dei quatro de cinco estrelas. Esse livro é da mesma autora que escreveu The Hannah Wars, que eu tinha lido algum tempinho atrás e eu tinha dado, acho que, duas de cinco estrelas ou uma, eu não tinha gostado de The Hannah Wars, principalmente porque uma das personagens é brasileira. E eu aprecio que a autora colocou uma personagem brasileira, mas a representação não foi tão boa. Assim, era o primeiro livro da autora, um livro de estreia, tinha vários defeitinhos. Um deles era que a representação da mina brasileira não era tão boa assim. Eu sou brasileira, eu tava lendo, eu tava vendo, que não era tão boa assim e eu não gostei do livro. Honey and Nish's Guide to Fake Dating, eu gostei mais. É um livro de romances ráfico, né, são duas personagens adolescentes que estão no ensino médio. E é aquele clichê do namoro, sabe? De fingir que tá namorando. Fake Dating. Eu não lembro mais com certeza quem é quem, mas eu acho que a Honey é bissexual e ela sai do armário para as melhores amigas dela falando que ela é bissexual e as melhores amigas, que são péssimas amigas, não acreditam nela. Porque ela nunca ficou com uma menina. Ela só beijou meninos, ela nunca ficou com uma menina, então elas falam como que você tá bissexual, se você nunca te viu ficando com uma menina, sou mentirosa, tá querendo chamar atenção. Então assim, tipo, péssimas amigas. Esse livro é meio irritante, tá? Também, mas ele é do melhor que o outro, tem quatro e cinco estrelas. Meio irritante por causa das melhores amigas que são insuportáveis. E daí a Honey, no momento de desespero ali nessa interação com as amigas, ela fala, claro que eu já namorei com outra menina, eu tenho uma namorada. E aí elas falam, é quem? E a primeira pessoa que ela consegue pensar é a Aishu. E ela fala, eu tô namorando com a Aishu. E aí as amigas ficam, oh! E aí ela vai atrás da Aishu, depois desesperada, falando, meu Deus, eu falei pras minhas amigas que a gente é uma namorada, fingem que tá namorando comigo pra elas acreditarem que eu sou bissexual, por favor. E aí elas vão entrar nesse negócio do relacionamento falso, que vai evoluir, né? Na verdade as duas não se gostam, elas são meio que inimigas, então tem tudo misturado. É o clichê dos inimigos que viram amantes, junto com o clichê do falso namoro, que vira um namoro de verdade. Mas é isso. E aí a gente vai ver como as duas famílias lidam com isso, né? Porque a Aishu, na verdade, eu não lembro se a Aishu, eu não lembro se o livro fala, eu não lembro se a Aishu é bi, se ela é lésbica, o que que é. Mas ela tava dentro do armário ainda, ela não tinha se assumido pra ninguém, nem na escola, nem na família em casa, nem nada. E a Rani meio que força uma saída do armário da Aishu na escola, pra fingir que é namorada dela, mas a Rani acaba aceitando. Mas a Aishu acaba aceitando, porque a Rani é uma mina meio que popular. E a Aishu tá precisando da popularidade dela, pra ganhar algum concurso lá, que ela tá participando. Eu não lembro mais direito os pormenores, mas elas vão ter esses relacionamentos assim, que uma vai ajudar a outra, e a gente vê como as famílias vão lidar, de acordo com a religião dela, se eu não me engano, elas são indianas. Enfim, muitos detalhes no final. É um romance sáfico, de dois meninos no ensino médio, que estão fingindo que estão namorando, têm umas amigas insuportáveis. Uma das famílias super aceita, super de boa, a outra família eu não lembro, sinceramente, mas uma das famílias é bem de boa. Se eu não me engano, a família da Rani, ela já é assumida pros pais dela, e eles são super de boa, super aceitam, só as amigas que são insuportáveis. A família da Aishu eu não lembro, de verdade, eu não lembro como foi que eles reagiram. mas é um livro fofinho, é um romance fofinho, de meninas no ensino médio. E aí o quarto e último livro que eu li nos meses de junho foi o The Deep. The Deep, por qual eu dei 3 de 5 estrelas. Esse livro, eu devia ter trazido anotações, porque, deixa eu pesquisar aqui o autor, e eu uso o como gênero neutro, e não como masculino. Eu sei que o mais pessoal fala um E, mas eu não vou falar E-Au-T-E. É estranho, eu não sei lidar com a juventude de hoje em dia. Eu estou no Wikipédia, então qualquer informação errada, eu culpo a Wikipédia. Então, River Salomon é uma pessoa não binária, que usa os pronomes they and them, nos Estados Unidos, no Brasil eu não sei exatamente como se pronuncia. Eu acho que fala eles. Eu acho meio estranho, eu entendo que uma pessoa não binária não quer ser referida como ele ou ela, mas ao mesmo tempo eu acho estranho usar tipo eles, porque é plural. e daí tipo a pessoa é mais de uma pessoa? É mais de uma pessoa quando é não binária? Eu não sei, eu acho estranho. É lógico que se eu conhecesse alguém não binária, eu chamaria como a pessoa quer ser chamada, você chama a pessoa como ela quer ser chamada, respeita. Eu só acho meio estranho usar o plural, sabe? Eu acho que a gente deveria criar uma palavra nova que não fosse plural, porque o plural pra mim parece esquisito. Mas também, né? Qualquer que a minha opinião importa? Nada. Então, River Salomon é não binário. E o que mais? Tem mais alguma coisa, eu não tô lembrando. Ele se identifica, se eu não me engano, ele, mais uma vez, né? No geral, não estou querendo dizer na questão do homem, mas como na questão da generalização da língua portuguesa, que tradicionalmente, como oficinal da escola, é o masculino. Tinha alguma coisa com a religião de River Salomon, que ele se identificava como um espírito, alguma coisa assim? Eu acho que eu já li isso em algum lugar, mas como eu não tô dizendo aqui na Wikipedia, eu não vou falar mais nada, porque eu posso estar falando merda, mas se eu não me engano, eu li em algum lugar que tem uma espiritualidade ali envolvida. Mas é uma pessoa não binária. E no livro, também, parece que os personagens são, da personagem principal, pelo menos, mas se eu não me engano, toda aquela raça de pessoas que estão ali são meio que não binárias. Mas assim, é um livro muito estranho, uma escrita muito estranha, muito experimental, então eu posso nem ter entendido direito o que eu tava querendo dizer, mas do que eu entendi. É uma raça de seres aquáticos, do tipo parecido com sereias, que surgiram a partir das africanas, mulheres africanas, que estavam sendo traficadas, transportadas da África, para as Américas, para outros lugares, para serem escravos. E, muitas vezes, essas mulheres, quando estavam grávidas, quando estavam doentes, quando estavam sequentos, todo esse povo, não só mulheres, eram jogadas no mar. E aí, a partir desse fato histórico, River Salomon inventou essa história, na qual algumas mulheres grávidas, que foram jogadas ao mar, os seus bebês, nasceram dentro do mar, e criaram essa raça híbrida, de humano com peixe, que seria tipo o povo sereia, que tá ali, e que são descendentes dessas pessoas, que foram traficadas, para fora da África, e que foram jogadas no mar. E aí, é essa sociedade, onde ninguém se lembra de nada, as pessoas não lembram do passado, tem uma pessoa, que é designada pela sociedade, para lembrar de tudo o que aconteceu, para lembrar da história deles, para carregar toda a dor, todo o sofrimento da história deles, e todo o resto dessa população, desse pessoal, não lembra, e eles são livres, para viver suas vidas felizes, sem o peso de lembrar a sua história. E aí, uma vez por ano, se eu não me engano, é todo ano, tem um ritual, onde essa pessoa, que é a pessoa que lembra, vem, todo mundo se junta, e essa pessoa que lembra, conta a história, para eles, conta a sua história do povo, conta as origens deles, e todo mundo se lembra. E aí, depois disso, quando eles saem desse ritual, todo mundo esquece de novo, e só essa pessoa que lembra, continua lembrando. Mas eles têm esse ritual sempre, para ficar lembrando, de quem eles são, de suas origens, pelo menos uma vez por ano, para eles não se perderem completamente. E aí, essa pessoa, que é a pessoa que lembra, carrega um fardo, muito grandioso, de ser a única pessoa na sociedade, que lembra da origem deles, de muito sofrimento, e tudo mais. E essa pessoa está, se perdendo, ela está se perdendo, nas memórias, ela está enlouquecendo, alguma coisa assim. Pessoa, eu uso também, de forma muito livre, porque é uma raça diferente. Mas, tá. E aí, a gente vai acompanhar essa história, na qual a personagem principal, é essa pessoa que lembra, e o seu povo, está loucamente, querendo que ela volte, porque eles estão sentindo, né, eles têm o sentimento, de começar a esquecer, esquecer completamente, quem eles são, qual que é o propósito, e tudo, o que que eles são, e aí, quando eles começam a perder todo esse propósito, eles começam a ficar inquietos, e aí, eles tendem a ir, né, tipo, como se fosse um instinto, a ir para o local, onde acontece o ritual, da lembrança, onde a pessoa que lembra, conta toda a história, e, essa pessoa que lembra toda a história, não foi lá para o local, nesse ano, porque ela não aguenta mais, ela não quer ter que ficar repetindo, revivendo essa história, todo ano, de novo, de novo, ela não aguenta mais, passar por tanto sofrimento, sozinha, e ela meio que foge. E aí, coisas acontecem, coisas acontecem, a gente vê a evolução do livro, não é um livro tão grande, mas é um livro bem difícil, principalmente para mim, principalmente porque eu li em inglês, eu não sei se tem em português, se tiver, vai estar aparecendo a capa aqui, e, é uma escrita muito experimental, muito diferentona, e eu acho que eu nem consegui entender tudo direito, mas isso aí é do que eu entendi, e eu li esse 3 de 5 estrelas no final, porque eu estava sentindo 3 de 5 estrelas, mas assim, uma história muito, uma escrita, muito além para mim, sabe, principalmente em inglês, se tiver traduzido para português um dia, talvez eu tente ler de novo, para ver se eu entendo mais, não foi uma história escrita para pessoas brancas, claramente, é uma história que é muito, cheia de significado, para, pessoas descendentes de escravos, e coisas assim, eu entendo que esse livro também não foi escrito para mim, mas realmente, muito confuso, achei muito confuso, pareceu muito bonito, mas ao mesmo tempo muito confuso, porque eu não consegui entender direito o que estava acontecendo, e aí fiquei com medo de ler outros livros de Rivers Salomon, porque se for tudo com uma escrita tão experimental assim, eu não tenho inteligência, mas está aí, é mais ou menos isso a história, se você quiser ler, leia, talvez você é mais inteligente que eu, e daí, em julho, eu li sete livros, eu acho que esse vídeo já está bem grande, vou tentar ser breve aqui em julho, mas vai ser um vídeo grande, porque eu estou falando de três meses, então em julho a gente teve a MLE, e a MLE foi a responsável por eu sair, da minha ressaca literária, que eu tinha entrado lá, em junho, e eu li cinco livros durante a MLE, que foram os cinco primeiros livros que eu vou falar aqui, e depois mais dois, antes de acabar o mês, então o primeiro livro que eu li em julho, foi The Wife Upstairs, para o qual eu dei quadros de cinco estrelas, esse é um thriller, que conta a história, de uma moça que passeia cachorros para pessoas ricas, ela vai todo dia, para esse bairro super rico, de pessoas super super ricas, e ela é passeadora de cachorros, ela passeia o cachorro desse pessoal, desse bairro, até que um dia ela conhece um cara, da casa, ela conhece o dono da casa, tipo, mais chique do bairro, se eu não me engano, e ele é viúvo, e eles têm um interesse por ela, eles chamam ela para tomar um café, eles começam a chamar ela para encontros, e eles começam a namorar, e ela pensa, ai meu Deus, minha chance de mudar de vida, e ser rica, basicamente isso, daí eles começam a ter esse romance, a gente vê pontos de vista diferentes, se eu não me engano, a gente vê o ponto de vista dessa moça, que é a personagem principal, da linha do tempo atual, do livro, a gente vê o ponto de vista da esposa, da ex-esposa do cara, né, que ele é viúvo, em anos passados, e se eu não me engano, a gente tem outros pontos de vista, pelo menos mais um, mas eu não lembro mais de quem é, e ai a gente vai vendo desenrolar dessa história, e descobrindo o que já aconteceu, né, que é um trailer, tem todo um mistério envolvido, não vou comentar sobre o mistério, é claro, tem quatro de cinco estrelas. Segundo livro que eu terminei, em julho, foi One Last Stop, da mesma autora que escreveu, Branco, Vermelho e Azul Royal, eu acho que é esse o nome daquele outro livro, One Last Stop, One Last Stop, vai ser traduzido para o Brasil, pela mesma editora que traduziu aquele outro, se eu não me engano, para isso eu dei quatro de cinco estrelas, esse livro é o livro que me colocou, numa ressaca literária, lá em junho, mas ele acabou sendo quatro de cinco estrelas, no final, eu gostei mais do primeiro livro da autora, eu gostei muito do Vermelho e Azul, não, Vermelho, Branco, Vermelho e Azul Royal, acho que é isso, esse aqui eu gostei um pouquinho menos, mas gostei também, porque ele, esse livro conta a história de duas moças, ele é um romance sássico também, entre duas moças, uma delas que é uma pessoa normal, livre, está lá vivendo em Nova York, e outra delas que está presa no metrô desde os anos 70, é um mundo onde existe magia desde o começo, tá, e isso fica claro que nesse mundo existe magia, mas a gente não sabe exatamente porquê, a Jane, que é a única personagem que eu lembro o nome, essa moça está presa no metrô, ela não consegue lembrar porquê, o que foi que fez ela ficar presa dentro do metrô, mas ela está presa dentro do metrô, ela não consegue sair do metrô, mas a nossa outra personagem principal consegue interagir com ela entrando no metrô, e esse é o livro sobre a personagem principal e seu grupo de amigos tentando libertar a Jane, descobrir seja lá qual foi o motivo que fez ela ficar presa no metrô, e libertar ela para ela conseguir sair e viver a vida, e aí a gente tem um romance entre essas duas meninas, mulheres, não lembro exatamente a idade dela, mas eu acho que são mulheres, não é adolescente não, elas já são mais adultas, ela está na universidade, se não me engano, o personagem principal, e é um livro com bastante representatividade LGBT, tem a personagem principal que se eu não me engano é bissexual, a Jane se eu não me engano é lésbica, a gente tem ali no grupo de apoio de amigos do livro, temos personagem que é Derek Quinn, temos personagem que é trans, temos... não lembro mais, temos representatividade, e temos essa história aí nesse mundo mágico, que coisas acontecem, e tem essa menina que está presa no metrô, e o livro começa muito bom, e termina muito bom, o meio que é a parte que eu sofri, o meio fica lento, o meio fica lento, parece que nada acontece durante um tempão, enrola, 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 o livro poderia ter sido menor, e o meio me fez sofrer, mas o começo é muito bom, e o final é muito bom, então eu acabei dando 4 de 5 estrelas, daí o terceiro livro que eu li em julho foi The Guest List, para o qual eu dei 4.5 de 5 estrelas, é outro thriller, esse aqui já foi lançado no Brasil com certeza, se chama A Lista de Convidados, e ele conta a história de um casamento, é um casamento que se passa numa ilha, vou mexer na câmera, não vou não, não sei, é um casamento que se passa numa ilha, e é entre uma mulher, uma editora de uma revista bem famosa no seu meio, e um cara de um reality show, que é bem famoso no seu meio, então dois famosos lançando tendências e se casando nessa ilha super exclusiva, primeiro casamento nessa ilha, ela acabou de abrir para eventos, e no dia do casamento, acho que logo no primeiro capítulo isso acontece, no dia do casamento, acontece um apagão, no meio da festa tem um apagão, uma das garçonetes do evento dá um grito enorme, entra no salão desesperada, que ela estava lá fora, na parte aberta, e fala que viu um corpo morto, lá fora da floresta, e aí a gente volta para dias antes, não lembro se é uma semana, se é três dias, alguns dias antes, nas preparações até a festa do casamento, a gente vai seguir pontos de vista de vários personagens diferentes, seguindo suas histórias, de tudo o que está acontecendo, tudo o que está levando até aquele dia do casamento, até a gente descobrir o que está acontecendo, se tem mesmo um corpo, se tiver de quem é o corpo, quem que matou, o que está acontecendo, que confusão é essa, por que que teve o apagão, a gente vai acompanhar ali várias histórias, vários pontos de vista diferentes, até tudo combinar, nas revelações gerais, no final do livro, esse livro, ele é bem improvável, a autora usa coisas assim, sabe, quando fica tudo muito conveniente, a autora faz uma coisa que é muito conveniente, no final, não vou falar exatamente o que, porque senão é spoiler, mas é um livro muito conveniente, é um livro que usa muito do fator choque, usa muito do fator choque, eu me diverti a beça, parecia que eu estava lendo uma novela mexicana, muito divertido, toda vez que tinha um novo fator choque, eu ficava felicíssima, parecia que eu estava lendo uma novela mexicana, vi muitas pessoas reclamando sobre isso, que não é um livro de qualidade, um mistério de qualidade, que é só um choque atrás do outro, para mim foi isso que foi divertido, foi ver um choque atrás do outro, então eu dei 4.5 de 5 estrelas, daí o quarto livro que eu li em julho, eu não vou falar muito sobre, foi Harry Potter e la Cámara Secreta, Harry Potter e a Cámara Secreta, eu ouvi o audiolivro dele em espanhol, dei 5 de 5 estrelas, uma releitura, eu estou tentando aprender espanhol, então eu ouvi o audiolivro em espanhol para me ajudar, vou continuar a releitura de Harry Potter, tudo em espanhol, o próximo eu quero tentar ler o livro físico, não físico, mas o e-book, enfim, não preciso falar muito sobre, todo mundo sabe o que é, não preciso dar muito palco para J.K. Rowling, então, eu sei que ela é horrível, mas eu continuo amando Harry Potter, infelizmente eu conheci Harry Potter antes de saber que ela era horrível e eu amo a série, não consigo abandonar, mas estou relando em espanhol. E aí, o próximo livro que eu li foi Act Your Race, Eve Brown, o terceiro e último livro da série das irmãs Brown, da trilogia, cada um desses livros acompanha uma das irmãs, são romances, super hot, super sensuais, e nesse a gente vai acompanhar a Eve Brown, que é a irmã mais nova, quando ela acabou de ser cortada pelos pais, é uma família muito rica, então elas são todas herdeiras, ricas e não sei o que, mas as duas irmãs mais velhas trabalham, têm carreiras e tudo mais, a Eve é a mais assim, sabe, que larga uma faculdade, que não tem uma carreira, que vive do dinheiro dos pais, na casa dos pais, e aí chega um dia que os pais dela cansam, porque eles falam, mesmo ela sendo herdeira, eles não querem que ela seja só uma herdeira, eles querem que ela trabalhe, que ela arranje algum propósito na vida. Então, no começo desse livro, é o dia que eles vão lá e falam que vão cortar ela. Ela tem um prazo, eu acho que de uma semana para arrumar um emprego, sair de casa e conseguir viver pelo menos um mês de estabilidade no emprego antes deles restabelecerem o acesso dela ao dinheiro. E aí ela sai de casa pistoladíssima, desesperada, sai dirigindo assim, sem rumo, até que ela chega na frente de uma pousada, que tem uma placa lá dizendo que eles precisam de um cozinheiro, né, um cozinheiro que vai fazer o café da manhã e o café da tarde. E por coincidência, Eve Brown gosta muito de confeitaria, ela gosta de fazer pães, ela gosta de fazer bolos, e ela pensa, tá aí, achei meu emprego. E ela entra lá e vai pedir esse emprego. Só que ela chegou completamente despreparada, sem nenhum currículo, sem nada. E o dono da pousada é um cara super metódico, que gosta de tudo organizadinho, que quer uma pessoa super preparada para pegar a cozinha dele. E ele odeia a Eve, porque a Eve não é nada disso. Só que, alguns fatos acontecem, não vou dar muitos detalhes, e eles estão desesperados porque a cozinheira anterior foi embora, e eles estão sem cozinheira na pousada, então eles acabam, ele acaba contratando a Eve, assim, meio que temporariamente, para ela fazer um teste enquanto ele acha alguém melhor. Mais ou menos isso, não exatamente isso acontece, mas vamos dizer, né? Leia o livro. E aí a gente vai ter essa história na qual, no começo, os personagens se odeiam e depois eles viram amantes. Um livro muito fofinho, assim como os outros da série, muito fofo, muito bom. Para esse, eu dei 4 de 5 estrelas, os outros dois foram 5 de 5 estrelas. Essa foi a minha história menos favorita de todos, principalmente por causa da grande briga, né? Aquela grande história que tem em todos os romances, o casal fica junto, aí eles têm uma grande briga, aí eles reconciliam e o livro acaba. A grande briga, eu achei muito cansativa, eu não gostei do motivo, foi só falta de comunicação, eu já estou cansada dessa história da grande briga, eu queria que os casais só ficassem juntos sem precisar desse drama. Mas quando, pelo menos, tem um motivo bom, eu aceito, mas esse foi só falta de comunicação, então me irritou. 4 de 5 estrelas, continuo gostando muito, continuo gostando da autora, quero ler outros livros dela. Esse foi o último que eu li para a NLI, e aí eu li mais dois livros antes de acabar o mês, que foi o The Vanishing Half, esse livro tem em português, mas eu não lembro o nome, vai estar aqui, é da mesma autora que escreveu esse aqui, As Mães, e se eu não me engano, o outro livro dela também foi lançado pela Intrínseca. The Vanishing Half, eu dei 4 de 5 estrelas, ele conta a história de duas irmãs gêmeas, que são white passing, nos Estados Unidos a gente tem esse termo, white passing, que é quando você parece branco. Aqui no Brasil, se você parece branco, você é branco. ninguém se importa que uma das minhas bisavós era negra, que eu tenho parentes que são negros, que não sei o que, eu sou branca. No Brasil, eu sou branca. Nos Estados Unidos é meio diferente, eles têm uma regra que se você tem sangue de negros, você ainda é negro, você não é branco. Então, mesmo que elas separeçam brancas, elas conseguem se passar por brancas, mas elas são consideradas negras por causa da descendência delas. E aí é a história dessas duas irmãs gêmeas que acabam se separando no mundo, e uma delas resolve se passar por branca, realmente ela começa a viver uma vida de uma mulher branca e se passar por branca, e a outra vive a vida de uma mulher negra. E elas duas se separam e a gente vai acompanhar a história dessas duas irmãs, desde a sua adolescência até ficarem adultas, velhinhas e tudo mais, vendo a bifurcação dessas duas vidas, tudo que aconteceu de diferente para uma para a outra, só porque uma resolveu ser branca e a outra resolveu ser negra. E é uma história sem muito plot, sem grandes coisas acontecendo, é realmente sobre acompanhar a vida dessa família, dessas personagens e das famílias delas, e tudo que vai acontecendo, assim, um livro meio lento, de acompanhar o que está acontecendo com essas mulheres, e gostei, gostei. E aí, o último livro que eu li, antes de terminar o mês, foi A Court of Thorns and Roses, que se chama A Corte de Espinhos e Rosas, é isso, A Corte de Espinhos e Rosas, é isso mesmo, da Sarah J. Maess. O primeiro livro da Sarah J. Maess que eu li em toda a minha vida, dei 4 de 5 estrelas, gostei bastante, eu estou gravando um vlog, e esse, se tudo der certo, eu não vou perder, eu estou gravando um vlog com spoilers de todas as minhas reações enquanto eu leio a trilogia, eu vou ler a trilogia inicial, mais o livro 3.5, então eu vou ler os 3 livros da trilogia, mais o 3.5, nesse vídeo, os livros sobre a Feyre, e essa história é sobre uma moça, a Feyre, que vive num mundo onde existem fadas, só que assim, as fadas ficam no mundo das fadas, e os humanos ficam no mundo dos humanos, tem essa separação, e a Feyre, no começo do livro, acaba matando uma fada sem querer, ela sai pra caçar, pra trazer comida pra família, e ela acaba matando uma fada sem querer, é uma fada que está no formato de lobo, no mundo dos humanos, e ela mata essa fada, e aí, por causa de um tratado que existe entre humanos e fadas, que é prevenir que humanos matem fadas e fadas matem humanos, diz que, já que ela matou uma fada, então os humanos têm o direito de matar ela, só que além de matar, eles têm que ter o direito de ter a vida dela, já que ela tirou a vida de uma fada, então eles não precisam necessariamente matar ela, eles podem levar ela pra viver no mundo das fadas, porque isso significa também que eles pegaram a vida dela, tiraram a outra família do mundo humano, levaram ela pro mundo das fadas, e é isso que acaba acontecendo, ela é levada pro mundo das fadas, e obrigada a viver lá, pro resto de sua vida, porque ela matou uma fada. Então essa é mais ou menos a premissa do livro, é uma releitura, esse livro é uma releitura de A Bela e a Fera, e é isso, eu gostei bastante, eu dei 4 de 5 estrelas, eu tô amando essa série, eu estou achando a Feyre irritante, tá, eu tô no começo do segundo livro, eu não sei se ela melhora, daqui pro final da trilogia, por mais que eu esteja amando a trilogia, eu tô achando a Feyre muito irritante, mas eu vou dizer todos os detalhes do porquê lá no vídeo com spoilers. E esse foi o último livro que eu li em julho, então o último livro do qual eu tenho que falar nesse vídeo. Ainda bem que minha garganta está seca, está doendo, e eu estou com fome, e eu quero sair daqui e parar de falar. Então é isso, pra esse vídeo é isso, esses foram os últimos livros que eu li, pros próximos meses, eu vou tentar postar todo mês, o wrap-up do mês, né, vou voltar a fazer wrap-ups de mês, aí eu vou ter menos livros pra falar por mês, e vai ficar menor o vídeo. Não esquece de me deixar indicações, se você estiver aí embaixo do livro que você leu nos últimos 3 meses, no último mês, do que você vai dar na minha li, se você tiver alguma coisa que você amou, que é perfeita, que é maravilhosa e que eu preciso ler, deixa a indicação aí nos comentários. Se quiser saber mais alguma coisa sobre algum desses livros, pode me perguntar que eu responda. E tentando mandar spoiler pra outras pessoas que talvez leiam comentários. Se você ficou até aqui nesse vídeo gigante, muito obrigada. Por favor, clique em gostei se gostou, inscreva-se no canal pra receber todas as novidades, incluindo um vídeo com todos os spoilers e todas as reações dessa trilogia da série Dreamass, e eu vejo vocês na próxima.